Temos cantos de dança, de cura, cantos de boas-vindas, então vem, cada canto vem de uma árvore, vem de um pássaro, vem do momento. E eu estou aqui, brincando, para passar esse conhecimento dos nossos campos e você sentir a força da natureza. Quem for participar, levante a mão. Vamos fazer uma fila aqui. Vamos fazer uma fila aqui. Precisa saber, sabe? Então, pessoal, vamos começar. Então, pessoal, vou puxar um canto e vocês me acompanhem. Eu vou dar só para ir. Primeiro passo, pé direito. Vamos fazer uma fila aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.